Abertura Versão curta da história A CGO tá chegando Quanto tempo nós temos? Eu cuido da recepção Primeira ministra? Reina, estou aqui pelo meu pessoal Fique fora disso Tá fora da sua jurisdição, primeira ministra Então o negócio é o seguinte Qualquer um que se opor à justiça da CGO Terá de nos enfrentar Como no acampamento 2? A escolha é sua Tá esquecendo de uma coisa É? Esquecendo do que? Aqui não é o acampamento 2 Legal, fim da reunião Não, ainda não acabou Vocês dois, peguem o forjador e me sigam Dar mais Precisamos proteger o salão com o forjador Vamos Se dictemos gel para queimaduras na enfermaria Desculpe senhora, mas gel para queimadura não adianta Os dibis tem mais do que rifles de choque Peraí Jim, tá usando força letal? Ah, merda Leve todos para o salão de reuniões Agora! William, evacue a escola Nenhuma criança pode ficar para trás Protejam a estação Belo tiro, guri Reina, os canhões do muro estão prontos Carmine, volta lá para cima Como está nossa munição? Tudo o que temos está aqui Tomara que seja o suficiente Entra aí A CGO está quase chegando Posiciona o forjador Vai, reforça a porta Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui Menos Mackenzie e Eli Tudo bem, estão negociando com o vilarejo sul Vamos fechar Kate A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem Estão vindo Mas ficará seguro aí dentro Eu prometo Certo, William Pode trancar E aí? Estamos bem O pessoal está todo aqui Sua primeira ministra gosta mesmo de bomba? É, ela não sabe ser sutil Bom, eu também não sei Protejam esta porta Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros Tá bom Suma daquele forjador e construa algumas defesas Sim Não Veio krank Seja Legal! Granada posicionada! No, no, no! O que é isso? O que é isso? Todo mundo, prepare-se! Os Tibis querem levar as pessoas? Vão ter que passar por cima de mim! Branco atirador! Precisamos manter os Tibis longe dos aldeões! Olhe o Gondor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Temos outro condor aqui! Peguei! Tracker se aproximando! Esse já era! Vamos nessa! Granada de fragmentação! Porra! Outro chão para ser destruído! Esse já era! Legal, conseguimos impedi-los. Mas isso é só o começo. Precisamos de mais fortificações! Construa qualquer coisa que os detenha! Vou deixar! Não acredito que Jim tenha citado todo esse trabalho! Deve ter sido alguma coisa que você disse! Claro! Não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela! Que legal! O que é isso? Não fico com isso. Estou sem munição. Voltaram! Estamos prontos. Deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Tem gente na errada. O que é isso? Aia que um chefe foi destruído! Aia que um chefe foi destruído! Atenção! Passaram a muralha! Cuidem do lado esquerdo para mais níveis! Rackers destruídos! Mais um Shepard destruídos! Toma a arma! Ganteia nosso agente a salvo! Nada passa por aquela porta! Outro Shepard destruído! Fude! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Guardia posicionado! Ambos detectados! Ah merda! Dean aprimorou os Watchers também? Sim! Ei, já era outra maneira de subir! Atenção! Atenção! Cuidem do hotel! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou óper! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Pronto. Pronto. Conseguimos deter esses malditos jibis. Mais uma vez. Você sabe que isso só vai piorar. Pessoal, consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Vocês vão na frente, crianças. Eu cuido da porta. Tá enferrujando? Nunca. Eu passei pelos jibis no acampamento 5. Não passei? Sem nenhum arranhão. Você tava sangrando quando voltou. Eu me cozei. Me barbeando. Eu me cozei. Eu me cozei. O que é isso? Mãe, eles destruíram o arquivo. Eu vi. Nós temos reforços. Dos dados, não dos livros. Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. E todo mundo, preparo! Não deixem eles subirem! Outro chefe destruído! Cápsulas! Pessoal, truckers aproximados! Não deixe passar! Tá bom, quem não trouxe? Eles trouxeram Tracker! Ai, tu chefe vai destruir! Vem poder! Vem poder! Vão poder eliminar! Já era mais um crime! Ei, mais um teste! Vem poder eliminar! 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 Vem poder eliminar um crime! Esse foi o último deles. Bom trabalho, crianças. Ai, merda. JD, tempestade de vento. Oh, droga. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jim. Madame, a senhora não entendeu. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jim nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Eu falei. Pra vocês dois, não façam me arrepender de colocá-los nessa. Mãe, você sabe que ela tá mentindo. Desde quando ligamos pro que a CGO pensa. Isso pode acabar em guerra. Vocês três, levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jim vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Liguem a energia. De volta. Tá. Como você quiser. Você, quando a CGO aparecer, toca o alarme. Sim, senhora. Ei, você sempre disse que esse dia chegaria. Por isso precisamos continuar com o plano. Ai, cara, dá pra agilizar. A Reyna já tá brava o suficiente. É, eu sei. Ele fica falhando o tempo todo. Essa coisa passou por maus bocados hoje. Ah, é, bom. Todos passamos. Tá quase acabando. Ok, já tá devido até o interruptor. Beleza. Manda ver. Ah, olha só pra você. Pessoal? Vai, admite. Você duvidou de mim por um segundo. Encostou em alguma coisa? Não. Tem alguma coisa lá fora. Vamos. Mãe? Mãe? Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. O que tá fazendo? Kate, você tem que me afirma. Mãe? Me deixa entrar. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Óscar? Óscar? Ai... 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 Mãe? 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 Nossa, parecia ter dezenas deles. Centenas. Como um... Como um enxame. Que porra é essa, cara? Joss. Ah, Kate. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jim pode ajudar. A Jim quer nos matar. Kate, escuta. Ei, você não vai ficar feliz com isso, mas sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristão. A Jim tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto eu... Não. Que ele pode ajudar. De quem o Del tá falando? Ei! Ele pode ajudar ou não? Sim, ele pode. A pergunta é... Será que vai? Tchau. 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 Tchau.